Música A sua cantiga eu naveguei Traz o santo pra capela e me tire de lá Cadê reza, cadê vela, pede pra abençoar Abençoe esse rio que cresce E a cada dia vira mais Abençoe os velhinhos que ainda tenho que pescar Essa gente tão bonita com a vida para o mar Abençoe esse rio que cresce E a cada dia vira mais Abençoe esse rio que cresce E a cada dia vira mais Eu naveguei, eu naveguei, eu naveguei, na sua cantiga, eu naveguei, na sua cantiga, eu naveguei. Eu naveguei, eu naveguei, eu naveguei.